Salve, Fortano! Olha só, vamos trabalhar aí justamente com o universo de segurança, falando agora especificamente daqueles programas que afligem a sua vida, aqueles programas que causam incomodação, aqueles programas que vão trazer problemas para você, somente se você não estiver prevenido, somente se você não estiver organizado e com as devidas proteções estabelecidas. Mas primeiramente precisamos conhecer quais são estas ameaças. E lembre-se, é importante saber como as ameaças existem, o que elas fazem, para saber se proteger de cada uma delas. Então a ideia de você ficar aí simplesmente falando, ah, não quero nem saber o que é vírus, mas é algo que já é uma ameaça para você. Então cuidado com isso. Simplesformação é importante não só para resolver as questões de prova e assumir o concurso, mas para o seu dia a dia. Espero eu que você não tenha conhecimento prático sobre nenhuma dessas pragas virtuais que vamos falar agora. Por quê? Quer dizer que daí você já passou por algum desses perrenhos, né? Olha só, quando a gente fala em malware, a primeira coisa que você precisa entender é o que é essa estrutura. O malware, ele é um programa com o outro qualquer. Ou seja, não há diferença entre ele e um word da vida que você está usando, um bloco de notas, não tem diferença em termos de programação, ele é um programa com o outro qualquer. O que muda na sua estrutura é a sua índole, a sua finalidade para que ele foi criado. O malware, ele é um software malicioso, né? Tanto que a expressão malware vem de malício software. Ele vem um software que quer causar algum dano ao seu computador. E esse dano, ele pode estar aí em várias esferas. Você pode pensar em um dano lógico, que é o mais comum, tá? Esse dano lógico, ele entra aí no aspecto básico de mudar a configuração do seu computador, alterar aí o fundo de tela, cor do papel de parede, sumir com alguns ícones, ou mesmo chegar ao ponto de apagar os seus documentos de arquivo e impedir que você tenha acesso a eles. Isso não causou um dano lógico. Um dano físico? Sim. Aí é uma pergunta direta de prova. Malwares podem chegar ao ponto de causar danos físicos diretamente ao seu computador, ou seja, queimar uma peça. É só ele forçar a peça a trabalhar ali no seu limite. Se ele conseguir burlar, passar as proteções que existem para tal, ele vai acabar gerando um dano físico ao seu computador aí. Ele pode causar danos morais? Sim. E acredite, já passei por isso. Aquele malware que vai lá e muda as configurações do seu computador e ao ponto que você chega lá e de repente não era o melhor momento para você ter aparecido com alguém para mostrar alguma coisa na frente do computador. Pois é. Ele vai lá e altera, por exemplo, fotos, papel de parede e tudo mais. Pega informações suas, divulga na internet essas informações particulares e isso acaba realmente afetando sua moral. Hoje em dia estão aí no auge os malwares que chegam ao ponto de trazer dores de cabeça financeira. E tanto no aspecto direto de pedir dinheiro para você, como naquele que acaba alterando, invadindo, roubando seus dados bancários e usando isso para limpar sua conta bancária. Eu sei, você é concurseiro, você quer melhorar sua condição, às vezes não tem muita coisa, então ele estaria fazendo favor de limpar suas dívidas. Mas ele não vai fazer isso, né? Ele vai usar todo o limite lá do cheque especial que ele puder para ferrar com você. Então tem aí várias situações e um malware ele tem essa intenção de causar dano. De alguma forma ele vai causar dano. Todo malware causa dano ao usuário, ao computador, de alguma forma ele vai estar causando dano a você. Por isso que ele se chama malware. E aí que começa o entendimento. A maioria das pessoas tem como percepção vírus. Ah, eu tenho um vírus de computador. Tá, mas o vírus é apenas um dos vários malwares que existem. Então lá atrás, bem no início de toda a ideia de criação dos malwares, o vírus era assim, a ideia de ah, tudo é vírus, pensar mais nessa concepção. Mas à medida que eles foram se especializando e você começou a encontrar novos programas com características muito particulares, o nome malware foi empregado como um universo maior e o vírus virou apenas um de tantos outros que apareceram na brincadeira. Então cuidado. Quais são os tipos de malware que a gente vai acabar olhando aí justamente dentro do nosso estudo e que aparece nas provas? Você tem aí desde aqueles mais simples, tá? Esses três primeiros eles são malwares tão simples, tão básicos, que eles podem ser questionados na prova de duas formas. Uma que a gente vai trabalhar bem diretamente, que é sobre a sua característica como malware, o que ele faz, ou seja, a malware que faz isso é o quê? Ah, esse daqui ou aquele ali, né? Bot, backdoor ou exploit. O exploit é mais cobrado com a outra forma que a gente vai estudar, que é entendê-los como característica. Sim, o que nós vamos perceber? Que a maioria dos malwares, principalmente olhar para esses três últimos aqui, eles fazem o que o bot faz, eles fazem o que um backdoor faz, eles fazem o que um exploit faz. Por isso que esses três aqui, eles podem aparecer pontualmente como malware, então aquela questão que fala, ó, malware que tem por característica isso. Aí você vai reto e fala, esse é caro. Agora ela pode aparecer lá e dizendo, olha, essas são também características encontradas em outros? São. E mencioná-los como parte característica de outro malware. Então cuidado, como eu falei, eles foram evoluindo, eles foram utilizando. E aí à medida que eles falam, olha, aquela técnica interessante, vamos empregar aqui no meu programa para ver se consigo obter novas informações, conseguir fazer a invasão como eu quero. Então, essa problemática acaba aparecendo para nós nas provas. Então, de duas maneiras aí essa perspectiva. Agora você tem aqueles malwares que são bem pontuais em termos de definição, como por exemplo, o Rejacker, o Bauer, o Hanswer. Faltou aqui ainda colocar nessa listinha, ó, o Root Kit. Esse é outro carinha que também é conceitualmente bem simples e direto. Só que, hoje em termos de prova, quais são os mais explorados? Você tem o Hanswer, por conta do auge que ele estava aí mais recente. Você tem aí o Root Kit, como elemento mais complexo, um pouco na sua análise. E aí você tem as questões mais tradicionalistas que falam a respeito do vírus, o homem e cavalo de Troia, que são questões em que aparece a comparação. Aqui você vai ter a comparação entre eles. Se não, ele ia ser assim, esse é assado. Qual é a diferença? Como que obtive? Como que ele entrou no computador? Como é que tira? Esses aqui são mais detalhados. Os demais são mais conceituais. Então, falando do Rejacker, Bauer, Hanswer, o Spyware e o Root Kit, é mais questão conceitual mesmo dele. Essa é a maioria das questões que você encontra sobre estes malwares. Existem outros malwares? Sim. E, inclusive, você tem categorias. Por exemplo, o Spyware tem outros malwares dentro dele, né? Você tem vários tipos. Você tem lá o Keylogger, o Screenlogger, o Adware, são Spyware. Vírus também. Tem uma série de tipos de vírus. Quando você fala no cavalo de Troia, mais ainda, porque o cavalo de Troia depende do que tem dentro dele. Então, aqui você tem uma gama que vai aparecendo mais adiante. Então, vamos começar pelo básico. Vamos começar falando aí do Bot. O Bot, ele é um nome que vem da compressão, né? Da contenção do nome Robot. Ele é nada mais do que a ideia de um robôzinho. A essência do Bot é justamente você pensar assim, ah, eu tenho um robô que está sendo controlado à distância. E esse robô, no caso, é o seu computador ou o software, propriamente dito, que está controlando o seu computador. Então, a essência do Bot é fazer o quê? Controle remoto. Ele vai controlar remotamente o computador do usuário. Pode ser o computador de modo geral ou algum aplicativo, alguma ferramenta específica. E ele pode fazer isso de duas formas básicas. Ou que o usuário perceba, né, diretamente isso e veja que alguém está mexendo ali, o que é meio raro acontecer. Porque a ideia do Bot é que ele seja discreto. Esse é o mais comum. Aquele Bot que vai estar usando o seu computador sem que você saiba disso. Então, ele quer controlar porque ele quer usar o seu computador pelo maior tempo possível. Então, quanto mais tempo ele ficar ali sem que o usuário saiba, melhor é na intenção dele. Então, ele pode fazer isso. Outra situaçãozinha. Cuidado. Você tem aplicativos para fazer acesso remoto que é um uso tradicional. Você vê a pessoa, você conversa, você tem que autorizar essa pessoa a acessar. O mais popular é o aplicativo TeamViewer. Mas o próprio Windows tem, a própria área de trabalho remota do Windows que oferece isso. E existem outras ferramentas que oferecem esse tipo de recurso. que você vê a pessoa ali dando assistência para o seu computador, mexendo no que você tem de opções. Mas você vê ela fazendo isso. Mesmo que, olha as aplicações lícitas, essas aplicações que não são bots, tá? São ferramentas de acesso remoto, controle remoto do computador, do usuário. Essas ferramentas permitem, por exemplo, que o cara que está controlando o seu computador, jogue uma tela preta e você estava ali sentado vendo o que aquela pessoa estava fazendo no seu computador, você não vê mais, fica uma tela preta. E aí você pode sair disso? Até pode, mas também é possível que aquela pessoa que está controlando o seu computador, quando você dê autorização para aquele aplicativo lícito, que ela simplesmente vai lá e bloqueia o seu teclado. Você vai tentar, não vai conseguir usar o teclado. Meu Deus, o que eu faço? Reinicio o computador. Se você quer suspender, claro, tem que ver o que você estava fazendo aí com a pessoa, né? Qualquer a conversa aí realmente na manutenção. Então, são formas de fazer comandos e ações que eu quero que você entenda. Isso, licitamente, legalmente, o cara consegue fazer sem muito estresse. Imagina o que ele consegue fazer sem que você perceba, sem que você veja. E é aí que entra justamente a aplicação disso no malware. É alguém que vai criar um programinha, que vai controlar o teu computador e não quer que você perceba que ele está ali usando, que ele está fazendo alguma tarefa, atividade no computador e ele pode estar fazendo isso de maneira que ele se comunica diretamente. Ou seja, eu tenho ali alguém que está literalmente lá manuseando o seu computador e usando serviços, estartando recursos que você não vai perceber. Quer ver um exemplo? Quando você olha ali, bem no cantinho do lado do relógio, você vai perceber que no lado do relógio do Windows tem várias notificações e tudo mais. Mas você vai perceber que também ali são exibidas as tarefas e serviços que estão rodando em segundo plano. Ou seja, são programas que estão em execução, mas você não vê o programa aberto no teu computador. Ele está rodando ali. Os bots usam formas mais escondidas do que essa e esta também para que o usuário não perceba que ele está lá dentro usando o seu computador. Então ele não vai aparecer muitas vezes. A ideia dele é ser discreto. E o invasor pode realmente estar executando esses serviços e você não sabe o que está acontecendo. Mas ele também pode ser automatizado. Ou seja, eu vou lá, crio o robozinho, quando ele entrar no teu computador, ele já tem um conjunto de instruções, ações que ele deverá executar ao entrar no seu computador. Então ele já está preparado para fazer aquele conjunto de tarefas. Legal, isso aqui é o mais comum. Por quê? Eu não preciso da demanda do invasor ficar lá olhando, ver o que está acontecendo. A menos que seja algo de grande interesse para ele. Então ele vai estar automatizado na maioria das vezes. Qual é o interesse do bot? É ficar discreto e contaminar o maior número de computadores possíveis. Tanto que ele é muito parecido com o ORM. Mas vamos falar dele na sua característica essencial, que é o controle remoto. E ele vai buscar esse maior número de computadores, certo? Para quê? Quanto mais computadores ele estiver contaminando e usando, ele vai ter uma rede de computadores sob o controle dele. Essa rede de computadores, esse conjunto de computadores sendo controlado pelo bot, é chamada de botnet. E aí vem a pegadinha da prova. Bot é uma ouro. Botnet não é malware. Botnet é o conjunto de computadores que foram contaminados pelo mesmo bot. Eu posso ter lá o bot do Zé, o bot do Bob. Foram dois caras que fizeram programas diferentes e cada um infectou computadores diferentes ou até mesmo computadores iguais. Imagina lá que eu peguei três computadores, o outro pegou três, só que um desses está contaminado pelos dois. Então pode acontecer isso? Sim, e a botnet, a ideia é de que eu tenha, que foi contaminada pelo usuário A e pelo usuário B e assim por diante. O que eles fazem com essas redes? Quanto mais computadores eu estou controlando, mais fácil vai aparecer aí aplicações para ele. Hoje está muito na moda fazer o que? Você tem sites que fazem isso, ferramentas até, listas que fazem isso, mas vamos deixar elas à parte. Eles contaminam o computador do usuário e ficam usando o computador do usuário para minerar criptomoedas. Ou seja, faz o seu computador trabalhar por eles. Você vai estar gastando energia e o cara vai estar ganhando dinheiro. Essa é a diferença. Então é uma coisa que está sendo usada bastante. Pode ser que em um futuro bem próximo ganhe uma nomenclatura específica, mas a essência é o bot, que é usado para controlar o seu computador e fazê-lo executar tarefas que ele não deveria. Então essa rede zumbi, que é a chamada botnet, é aquela rede de computadores que estão sendo controlados, que estão fazendo coisas que não sabem o que estão fazendo. Estão lá assim, todo zumbizão da vida, né? E essa rede zumbi, então, ela é muito empregada, não só para mineração, como eu falei, que é a mais recente, mas em termos de prova ela acaba sendo citada muito como aquele recurso, aquele conjunto de computadores usados para fazer ataques, como por exemplo, ataque de negação de serviço, que é o DOS, o ataque de negação de serviço distribuído, que é o mais empregado aí nesse cenário, porque eu tenho um número maior de computadores. Ou seja, é sobrecarregar algum site para que ele faça o que não deve ou deixe de fazer o que deveria. Essa é a ideia do bot. Então malware que controla remotamente o computador. Como é que eu obtenho? Raramente perguntado em prova. Como é que esse cara vai, o que ele vai fazer? É controlar remotamente. E isso a prova coloca. Então cuidado com essa ideia de funcionamento dele. Outro malware que a gente tem é o backdoor. Ele também é um malware bem pontual e específico. O backdoor, traduzindo, é porta dos fundos. Ou seja, é aquele malware que abre portas, ele cria brechas no seu computador. Ele vai ser colocado de que maneira? Muitas vezes o backdoor foi colocado manualmente pelo invasor. Claro que é uma situação rara de acontecer, porque o invasor teve que em algum momento ter acesso à sua máquina, chegar ali e abrir as portas para que ele possa fazer isso depois. Ou seja, é como se eu tivesse chegado ali, instalado um programinha no teu computador, para que depois eu possa acessar o teu computador de fora. Eu criei uma brecha, criei uma abertura. Você pode perceber que há uma linha muito tênue entre como a coisa aconteceu e o que ela está fazendo. Porque eu posso ter um bot que eu usei ele só para abrir porta. Pode. Mas entenda a finalidade. O que é o backdoor? O backdoor é aquele cara que foi colocado ali e abriu portas. Ponto. Só fez isso. Nada mais. Então define-se como backdoor. Abriu portas, brechas, para que ataques futuros sejam realizados, acessos futuros sejam realizados ao computador usuário. E quando ele fala que porta, né, essa ideia de abrir portas, ela está ligada intimamente lá ao universo de redes de computadores. Então precisa entender melhor lá toda aquela questãozinha de firewall, entender a questão dos protocolos, que aí você vai entender melhor justamente quem são estas portas a qual se refere aí o backdoor. Então, quando você fala em invasões, justamente é o que o backdoor vai fazer. Tranquilo. Só isso? Só isso. O backdoor cabe a ele. É essa a ideia. Aí você tem o exploit, que é aquele outro básico que eu mencionei. A ideia de um exploit é explorar falhas. Só que o ponto crítico dele é, na maioria das vezes, ele aparece como característica, dizendo que o vírus, o homem, o cavalo de Troia exploram falhas. Sim. Na verdade, qualquer malware, se você for analisar, explora falhas. Cada um de uma perspectiva diferente. Você tem aqueles malware que exploram falhas do usuário, que forçam, por exemplo, utilizam a curiosidade do usuário para clicar e abrir o programa, executar, e aí ele contaminar o seu computador. Isso aí é uma falha que foi explorada do usuário. Mas a maioria das falhas que a gente está falando aqui são falhas mais concretas, como defeitos específicos. O que é defeito? É uma estrutura dentro do software que foi encontrada como um problema. Ou seja, é algo que o software está fazendo que ele não deveria fazer. Alguém deixou passar despercebido por erro e alguém encontrou essa falha. E aqui você vai encontrar, muitas vezes, falando nesses defeitos, como sendo as chamadas falhas zero day. Ou dia zero. O que é essa falha zero day? É justamente a falha que alguém descobriu que existe e não vai contar para ninguém. Porque se ele contar, ele sabe que ao vazar a ideia de que existe aquela falha, alguém, o criador do software, sabendo disso, vai correr para resolver aquele problema. Ele quer corrigir aquilo porque é uma falha muito crítica. Então, falha zero day é aquela falha que precisa ser corrigida imediatamente. E acredite, existem muitas falhas. Principalmente quando você começa a colocar muitos programas, com o maior número de programas, a própria forma em que um faz uma coisa e o outro deixa um brechas ali no meio, criam falhas no processo e que acabam sendo exploradas. Só que, olha só, não é só defeito que existe e não como falha. Existem ações típicas que se tornam falhas. Quer ver um exemplo? O sistema Windows, ele tem como comportamento padrão, uma ação típica, fazer o seguinte, quando você conecta um pendrive, na verdade, qualquer dispositivo removível, pendrive, HD externo, CD, DVD, etc. Ele vai procurar, primeiramente, dentro dessa mídia, assim que ele identifica que ela foi conectada, um arquivo lá dentro chamado autohan.inf. E aí ele vai fazer o que o arquivo diz para fazer. Olha só, é um comportamento do Windows para facilitar a vida do usuário. Você já chegou ali no seu computador com o CD da impressora e instalou os drivers da impressora? Pois é, mas percebeu que já abriu uma telinha, logo depois você colocou o CD ali e já apareceu para você instalar o programa. Legal, essa característica é para facilitar a vida do usuário. Se você coloca o pendrive, já parece estar pedindo, se você quer que ele exibra uma pasta, quando ele pede para você abrir pasta, é porque ele não achou nenhuma instrução específica no arquivo autohan.inf. Por isso que ele pediu para você o que você queria. Quando ele acha, ele vai executar. E não vai pedir, só vai fazer. E aí você percebe que essa característica, ela pode ser explorada. Alguém vai lá e fala, ó, vou colocar aqui nesse autohan.inf para executar o arquivo de um vírus, de um orme, de um cavalo de troia, que está ali escondido dentro do pendrive. Só que esse arquivo não vai aparecer lá um programinha na tela mostrando para você o que está acontecendo. Simplesmente vai ser instalado na maciota, escondidinho, e você não percebe e fez uso de um malware ali basicamente no processo. Então ele acaba explorando ações típicas. Sim, mas como é que alguém encontra essas falhas? Bom, ele usa o próprio sistema e nessa ideia de usar, 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 aos poucos você fala, opa, esse cara aqui eu consigo fazer algo que ele não deveria fazer. E aí ele acaba explorando isso de alguma maneira. Você tem vários casos aí. Pô, pega lá atrás, por exemplo, no universo da justiça. Lembra lá quando aconteceu aquele caso de invadir em celulares do ministro da justiça? Então olha o que aconteceu naquele cenário. Simplesmente eles fizeram o seguinte. Eles foram lá e exploraram uma falha que existia no processo em que o aplicativo Telegram simplesmente ele fazia verificação por meio de chamada. Ou seja, eu quero verificar se o teu número é esse mesmo. Ele mandava uma mensagem lá, ficava ligando para você. Só que se o seu telefone está ocupado, na hora que liga e chama, chama, chama e atende, cai na caixa postal. E ele não verificava que caia na caixa postal. Simplesmente ele ligava para o celular, chamava, 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 atendeu na caixa postal. E ele deixava a mensagem de áudio na caixa postal. Só que a maioria das pessoas, quase todo mundo, não muda a senha para acessar a sua caixa postal. E aí foi assim que foi feita a exploração da falha. O cara foi lá, ligou, falou, ó, eu quero ouvir a mensagem. E eu vi a mensagem, pegou o código de validação do Telegram. E aí foi lá e clonou o Telegram do ministro, assim como outros aí do próprio gabinete e tudo mais. O que acontece? Simplesmente você percebe que formação, que era o comportamento daquele programa. Eu já fiz algumas coisinhas assim. Simplesmente você vai lá e fala, opa, dá para fazer isso? Então vamos usar. Era, é listo? Bom, na verdade depois eu descobri que eu queria copiar um programa que já era copiado. Então era o ladrão querendo pegar o ladrão. Basicamente isso. No final não deu nada do que eu queria. Então você percebe que tem como fazer isso, sim. Então o exploit explora falhas dentro do processo e ele está presente aí dentro de toda a estrutura de malware de modo geral. O hijacker. Esse cara, ele é meio perigoso pelo seguinte. A palavrinha aqui, ó, se você tirar esse i e esse j, fica hacker, que é outra coisa. Inclusive já teve prova antiga aí que a banca comeu uma letra. Ela esqueceu essa letra, aí você ficou na dúvida. E aí, será que era a letra a mais ou a letra a menos que foi colocada ali dentro do processo? Porque o H e o J estão do lado no teclado. Será que ele colocou a mais o J na hora que digitou sem querer? Pois é. E isso diferencia até porque era justamente o argumento da questão. Então cuidado. O hijacker é uma coisa, o hacker é outra. O hijacker é o quê? O hijacker é um malware que tem por interesse fixar páginas no navegador. Na realidade, o processo, toda a estrutura é um pouco diferente do que é cobrado nas provas, tá? Aqui a gente está estudando. O senhor está ensinando errado? Não, estou ensinando que a prova cobra, que você vai resolver a questão. Não, eu não estou falando do que é realmente a ferramenta. O hijacker, então, ele captura o navegador de usuário, pode dizer lá que ele altera registros do navegador, ele altera registros do sistema operacional, com a intenção de fazer o quê? Simplesmente fixar páginas no navegador. Você vai lá, acessa, abre o navegador, a internet, o browser, né? Abriu esse carinha, vai estar lá um site fixo lá. Você vai lá, tenta tirar, você desliga o navegador, fecha o computador, fecha o navegador, abre, tá lá de novo, causa desgraça. Ô, eita, cuidado, não confundir o conteúdo que está ali com o malware. O que acontece? Pega aí alguns exemplos que as pessoas tiveram. Você tem aí, por exemplo, o ASCII, você tem aí o HAL123, você tem, por exemplo, Jogos Tempo. Ô, lasqueira, esse aqui é chato. São aí sites que foram fixados no seu navegador por um hijacker. Ah, ele é um hijacker? Não, ele está ali colocado por um hijacker, não é um malware exatamente. Você quer ter uma noção de como é um hijacker? Vai lá, não baixa aqui e baixa qualquer coisa. Aí você vai ver o que é ter zilhões de páginas fixadas no teu navegador ali sem que você perceba. Pô, mas isso não é listo? É mais ou menos. Foi você que instalou o hijacker, foi você que instalou a ferramenta e dizendo que você aceitava colocar aquilo ali. Por isso que é difícil para o antivírus identificar esse malware. O hijacker, ele é definido como malware, sim. O antivírus tem dificuldade em identificar esse cara, sim, porque ele faz o que qualquer usuário faria. Ir lá e colocar uma página inicial como página no navegador. E o antivírus não consegue dizer se aquela página é uma página segura ou não e assim por diante. Então tem várias coisinhas ali que são consequentes. Mas o que interessa do hijacker é que ele fixa páginas iniciais dentro do seu navegador. Você tenta tirar, ele coloca de novo. Então tem que resolver esse problema. Um outro malwarezinho que teve aí um impacto muito grande, principalmente no Brasil, por conta da forma que a gente usa para fazer pagamentos, é o Bower. O Bower, ele é um malware que altera boletos. Ele altera a linha digitável do boleto, altera o código de barras. De modo que você ia lá pagar o boleto, o dinheiro não caía na conta que era para cair. Você paga o boleto, o dinheiro ia mandado para outro lugar, você fica lá esperando o produto e não libera o produto. Cadê o produto? Cadê a área do aluno? Cadê o conteúdo que eu comprei lá do site? E aí simplesmente você descobre que o dinheiro foi para outro lugar. Então o Bower é um malwarezinho que é sacana. Por quê? No Brasil as pessoas têm a cultura de achar que boleto é mais seguro que usar cartão de crédito. Acredite. As pessoas falam, não, mas o boleto é mais seguro. Não, não era. Ele foi explorado, essa falha do usuário, achar que era mais seguro só porque era boleto. Na verdade o boleto era pior, porque se você pagasse o boleto e você pagasse um boleto falso, você não tinha como haver o dinheiro. Você precisa ir, eu pago o boleto, mas não era para aquilo que eu queria. Como é que eu vou haver esse dinheiro? O dinheiro foi para um site falso, foi para alguém lá que já sumiu do mapa. Como é que você vai haver esse dinheiro? No cartão de crédito você vai lá, assusta o pagamento, você conversa com o cartão de crédito e pronto. Cancelou a compra, recupera o dinheiro. Ou pelo menos uma boa parte dele. Agora, no Bomber não tem como fazer isso. Tanto que teve aí a mudança necessária. O Bacen e tudo mais, junto lá com o Banco Central. Ou o Banco Central junto com o Banco Brasil e outras instituições. Chegaram lá e falaram, ó, seguinte, a partir de agora não vai ter mais boleto sem registro. Que era uma vantagem para o sistema financeiro, porque você gera um boleto e você não tinha que pagar. Agora todo boleto tem que ser registrado. Consequência, toda vez que você gera um boleto ele tem custo. E aí aqui está, quem é que está pagando esse custo em algum momento? É, pois é. Então o boleto registrado ele gera um probleminha, mas ele surge como uma maneira de amenizar o estrago desse cara. Porque quando você paga um boleto registrado, ele está registrado no teu CPF. Se você pagou e precisa falar, ó, deu merda, esse era um pagamento indevido, quero reaver esse dinheiro, você vai lá, esse valor vai ser estornado no seu CPF dentro do banco para você poder sacar, mesmo que você não tenha conta, você vai lá e estorna esse dinheiro. Então, por isso dos boletos registrados. Por causa desse maldito aqui, ó, desse sem vergonha que é o malware. Então cuidado com ele. Root Kits. O que são root kits aí de um modo geral? O root kit, ele é um malware que, ele vem de uma composição de ideia. O root, a palavra root, não tem a ver com o root kit diretamente, tá? A palavra root, ela é originária lá do universo Linux. Então é da onde veio essa ideia. Lá no Linux, root é o raiz. Raiz o quê? Usuário raiz. É o nome do super administrador do Linux. Ah, então esse aqui é um malware para Linux? Não necessariamente. Também afeta Linux se ele foi desenhado para tal. O que acontece com o root kit? O root kit, ele é um malware que usa poderes de administrador, por isso a ideia é disso aqui. Então ele é algo que está diretamente relacionado? Não. É a informação que veio justamente. Ou seja, o root kit, ele é um malware que usa poderes de administrador para fazer o quê? Para esconder outros malwares dentro do computador do usuário. Então é o que ele faz, é isso. Mas o que é kit? A ideia de kit é porque ele não é só um programa necessariamente. Ele pode ser apresentado para você como um conjunto. Seja um conjunto de ferramentas, seja um conjunto de programas. Ele pode aparecer assim. Ah, conjunto de ferramentas? Sim. Então pode ser mais de um. Pode ser mais de um. Mas qual que é a intenção dele? A intenção desse cara é simplesmente fazer o quê? Esconder outros malwares. O malware já está no teu computador. Ele é como se fosse uma atualização do malware. Ou seja, ele não é desenhado para poder chegar ali no teu computador e falar, que malware tem aqui? Deixa eu ver. Não. Ele vai chegar no teu computador já sabendo quem ele procura. Ó, eu quero pegar esse malware aqui. Será que ele está aqui dentro? Beleza. Está aqui dentro. Se não está, ele coloca. Pega aquele malware que você queria e ainda melhora ele. Melhorar em que sentido? Ele tem por interesse fazer com que o antivírus, o anti-malware de modo geral, não consiga identificar aquele programa que está ali dentro. Ou seja, ele vai esconder, mas é um malware que já está no teu computador. Por quê? Cuidado para não confundir o rootkit com o cavalo de troia. O cavalo de troia é para trazer o malware para dentro do teu computador. No caso do rootkit, o malware já está lá dentro. É como se você fosse pensar assim. O rootkit é o maquiador. Ele vai chegar ali e fazer o que o seu malware que está lá dentro do computador. Que tem uma assinatura, uma característica pela qual o seu antivírus pudesse identificar ele. Ele vai lá e fala, vamos alterar isso aqui. Vamos mudar a cara desse indivíduo aqui. Vamos ter que fazer ele parecer dócil. Como? Ah, sei lá. Coloca lá um óculos. Vai lá. Coloca aqui o óculos. Coloca uma barbinha nesse cara. Coloca lá um bonezinho. E dá uma disfarçada, né? Bonezinho bem bacana esse, né? Aí o que acontece? O seu antivírus vai olhar para esse cara e falar, eu te conheço de algum lugar, mas não estou te lembrando, mas não acho que não. Ah, de boa, beleza, tchau. É isso que o rootkit faz. Ele dá essa disfarçada no malware para que ele não seja identificado. Isso é a ideia de maquiagem, né? Ele vai maquiar, vai mudar as características, mudar a assinatura, mudar a estrutura do malware para que ele não seja identificado. E aí, assim como o próprio hijacker, o rootkit é um malware difícil de ser identificado, tá? O rootkit é um malware que, para ser identificado, é mais trabalhoso para o antivírus por uma razão. Ele não ataca diretamente o computador do usuário. Ele altera arquivos que, teoricamente, o seu antivírus nem sabia que existia dentro do seu computador. Ele altera os arquivos do malware. E outra, ele foi desenhado para esconder o malware. Quem dirá esconder ele mesmo? Então, tem aqui uma situaçãozinha que aparece sobre o rootkit, que são os seus modos de operação que podem ser mencionados em prova. Quais são os modos de operação? Ele pode ser mencionado com o modo usuário. O que é o modo usuário? Mais brando, com menos poderes, que não vai conseguir fazer muita coisa dentro do computador do usuário. Por que razão? Simplesmente porque esse cara chega lá e fala, ah, eu só tenho o poder de usuário. Ou seja, não tenho o poder de administrador. Ou ele pode estar executando efetivamente com o modo root. Ou seja, o modo administrador. Então, falar o modo root é o modo dele. É o modo também que pode ser apresentado para você na prova com o modo kernel. Ou seja, o modo em que eu tenho acesso ao código principal do sistema operacional. Então, é isso que ele pode trazer aqui para você dentro desse cenário. Olha, bacana. O que a gente vai encontrar nesse universo? São questões que cada vez mais vão aprofundando. Esse é um malware que está sendo aprofundado nas provas aos poucos. Então, maior cuidado com esse carinha. Então, outro malware que a gente também pode trabalhar é o Hanswer. O Hanswer é um malwarezinho que fez o Aue na atualidade. É o mais recente desses que está causando dores de cabeça. O que é um Hanswer? Hanswer vem de sequestro. A ideia de Hanswer é sequestrar, justamente. Ele captura o quê? O computador ou os dados do usuário. Então, pode parecer para você dessas duas formas. Como assim capturar os dados do usuário? Ele vai sequestrar. Ele vai criptografar os seus arquivos ou o seu HD inteiro no teu computador mesmo. Ele não tira os arquivos do computador. Ele não vai apagar esses arquivos. Ele simplesmente criptografa. E aí, você, para poder acessar, teria que ter uma senha. Você já pegou e usou lá, por exemplo, o WinRar, o WinZip, para compactar arquivos e pastas? Se você já usou, você tem lá uma opçãozinha desse aplicativo, o que permite você criptografar usando senha. Ou seja, você coloca ali uma senha e só vai conseguir abrir quem tiver a senha. Agora, imagine que alguém fez algo parecido, não necessariamente usando esses programas, embora também possa fazê-lo, com o teu HD inteiro, com todos os seus arquivos do computador. Pois é, a maioria faz o quê? Ele criptografa os arquivos do usuário, troca o papel de parede, tira tudo que tem na área de trabalho do usuário, troca o papel de parede, coloca lá uma mensagem gigante dizendo assim, ó, abre esse arquivo TXT que está aí na tua tela. Aí ele manda você abrir aquele arquivo onde tem um conjunto de instruções dizendo o que você deverá fazer para recuperar os seus arquivos. Ou seja, como você vai resgatar os seus documentos e pastas e tudo mais que foi criptografado. E aí que está o grande problema, como é que eu vou resgatar isso daí, professor? Simplesmente ele vai te dar ali instruções. Na maioria das vezes, ele vai pedir para você pagar o resgate em bitcoins. E aí varia a quantidade. Em média, gira em torno de 300 dólares, 1.500 dólares, que ele vai exigir para que você tenha os seus arquivos de volta. E aí você manda o dinheiro para ele e ele teoricamente manda a senha para você poder recuperar os arquivos. E ainda para botar uma pressão, ele coloca prazo, ele coloca lá, você tem 24 horas para fazer isso, senão já era dos arquivos. Eu não vou mais guardar essa senha, não sei mais qual que é a senha e você não vai conseguir acessar mais esses documentos. Pô, sacanagem, né? Pois é. Tanto que tem alguns nomes que são relevantes. Você tem lá o WannaCry, aí tem uma variação dele que era o WannaCry, o Teopetia. E podem ser mencionados os nomes deles? Podem, tá? Eles são malwares aí que já apareciam em provas, inclusive, né? O WannaCry, como pedindo que tipo de malware ele era. Só que foi uma questão bem confusa. Porque ela ficava naquela, ah, ele é um vírus, era um worm, o que que ele era? E aí cobrou errado e passou errado na prova mesmo. Mas, entenda que ele é um Hansel. Então, peraí, o Hansel pode aparecer na prova como um vírus? Ou como um tipo de worm? Pode. Mas na maioria das situações, ele vai definir o Hansel como a sua essência. Raramente vem essas questões no estilo de variantes. E aí é só juntar as ideias. Então, o Hansel é aquele que sequestra os arquivos do usuário, que vai exigir um resgate, normalmente em Bitcoin. Pode ser que ele exija de outras formas. Tipo, ah, você vai lá no site de poker e coloca dinheiro lá no site de poker, ele aposta tudo contra outra pessoa e vai perder. Aí você vai ter o seu dinheiro de volta. E aí quero ver rastrear isso aí. Ah, em Bitcoin é mais difícil de rastrear? É um pouco mais difícil, mas aos poucos você tem aí elementos que vão facilitar isso dentro do processo. Por quê? A conta Bitcoin é uma conta numerada, é tipo conta na Suíça. Então, é aí que está a dificuldade de rastrear o indivíduo. Mas a operação, ela é toda rastreável pelo próprio Bitcoin. Ele é que faz a rastreação. Ah, esse dinheiro foi transferido da conta tal para a conta tal. Isso aí a gente tem. Só não tem quem é o dono da conta. E aí que está a dificuldade. Ou onde que ela foi criada, em que site. E que ferramenta. Então, é aí que está essa dificuldade. E ainda ele leva você lá para a Deep Web para fazer isso, para dificultar um pouco o rastreio. Então, você tem mais esse elemento. Então, a ideia do ransomware em sequestrar os arquivos. Vamos treinar um pouquinho? Olha o exercício. O livre acesso à nuvem e a utilização de antivírus são boas práticas para a mitigação de ransomware. Sequestro de dados, cuidado com isso. Por quê? Você vai falar assim, ah, eu estou colocando meus dados aqui sincronizados com a nuvem. Então, tudo que eu tenho aqui na minha pastinha do computador, automaticamente está sendo colocado na minha pastinha lá na conta da nuvem. Pois é, mas se o cara vier aqui e criptografar isso aqui, automaticamente vai estar criptografando da nuvem também, se ela é sincronizada. Então, não é uma forma de backup. A ideia de backup é manter os dados isolados. Aí sim, se alguém chegar e criptografar os arquivos do seu computador, se você tem as informações isoladas que não tenham comunicação, você já está lá em outro lugar, é separadinho. Tipo, um CD, DVD, que seja. Ou mesmo numa nuvem, mas que não esteja vinculada, simplesmente, se o cara invadir e criptografar, você vai lá, formata o computador, apaga tudo, instala de novo e recupera seu backup. Aí sim. Então, o livre acesso, ele fala nesse acesso livre que está vinculado. Então, isso aí não é uma boa ação. Agora, usar antivírus é, tá? É uma boa prática, essencial, basicamente, para a prevenção. Então, o erro está no livre acesso à nuvem que ele oferece aí nessa questão. Olha a próxima. Mauer, que por meio de criptografia, torna inacessível os dados armazenados em um equipamento e exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário. É o tipo de... Pô, está dado aí, né? O Hanson é quem vai exigir esse tipo de resgate. Então, veja, é esse tipo de questãozinha que você tem na sua prova. Questõezinhas diretas sobre as características do malware. Pode ser que tenha uma variação, né? Ali, misturando com o contexto de nuvem e tudo mais. Aí vai ter que entender a nuvem, como ela funciona e entender a própria ação. Criptografei, mas se criptografia é algo que está sincronizado, então vai sincronizar também. Então, explorando mais a ideia da nuvem nessa questão aí. Beleza? Ficamos por aqui e até a próxima.